Música Esse negócio de dizer que tu me és É tua ausência de causa de desespero Não é a minha boniteza quem te chama Mas com certeza deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com este apaixonamento Hoje eu sou um gaúcho e agrado Eu estou velho, mas bem horrível e calento Não aprendi a mais sem ser amado Eu reconheço que eu sou um homem feio Porque a velhura caiu por cima de mim Tenho no peito um coração amoroso E a bonitura se me tiver é assim Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um gaúcho e agrado Eu estou velho, mas bem ouvido e calento Não aprendi a mais sem ser amado Toda mulher é preciso que eu me levo Para deixar muitos corações africos Porém o homem é feio por natureza Mas para amar não é preciso ser bonito Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um gaúcho e agrado Eu estou velho, mas bem horrível e calento Não aprendi a mais sem ser amado Se eu descobrir que me amas confio mesmo Talvez um tempo nós possa viver juntinho Talvez um tempo nós possa viver juntinho Mas sou eu que desfruta esta beleza E por desfruta minha velha e o meu carinho Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um gaúcho e agrado Eu estou velho, mas bem ouvido e calento Não aprendi a mais sem ser amado Vamos embora, querido!